Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Uncharted Drake's Fortune. Da última vez eu fiquei presa. Porque eu não sei enxergar nada. Que divertido. Ai, enfim. Vamos lá. Pra onde tem que ir agora? Eu não tô presa. Eu nem lembro. O Sullivan escapou. Espalhem-se. Encontrem ele. Passa um tempo que eu não jogo. Ah, eu tenho que entrar escondido aqui, né? Por que eu pego um sniper? Eu não posso fazer barulho aqui. Bom, eu acho que eu posso sim. Mano, foi sem querer. Eu não lembro os controles. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, velho. Mano, por que eu fiz isso assim? Por que eu fiz isso? Eu tô muito imersiva. Não posso enxergar nada. Eu vou te fazer em pedacinhos. Tá bom. Onde é o outro que me der na foto? Ai! Ai, o cara aqui é do meu lado. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Cadê o menino ali? Que tá com... Acabou? Não, não tem música. Eu acho que acabou, na verdade. Nossa, que vacilo, hein? Eu nunca vacilo, eu ter tacado aquela granada, mas eu acho que eu teria que fazer barulho de qualquer jeito, né, velho? Tinha um cara... Não tem mais? Tem, claro que tem. Onde? Quem me atirou? Ai, caralho. Filha da puta. Boa. Deu munição. Eu descobri que dá pra ter 10 balas de desert, eu não sabia. Ah, não, foi daqui que eu matei o cara, né? Bom, enfim, 7 balas de desert é muito boa. É muito bom, na verdade. Que símbolos? Que símbolos? Fecha a coroa, cobra, saia. Tá. Dá pra fazer alguma coisa aqui. Cara, o Romã e o Navarro acabaram com o lugar. Ah, tá. Ah, eu tenho que deixar essa aqui pra baixo, é isso? Aí, a cobra. Deixa pra esquerda. Com licença, com licença. Assim, assim, né? Tem certeza de que é o lugar certo? Tem certeza de que é o lugar certo. Aí. Aí, a coroa. A coroa pra cima, pra gente mexe. Aí, a ampulheta. A ampulheta. Uma ampulheta, esse aqui. Parece uma taça, essa porra. Ah, pra cima. Aí, o livro. Livro. Não sei. Flecha. A flecha é pra cima, né? Foi. Boa! Ah, parece que estamos no jogo. É. Cuidado aí. O que acha que tem aí? Não sei. Pode não ter saída. Espera. Parece que tem uma passagem por aqui. Ah, merda. O que que foi isso? Sully, saia daí. Ah? É uma armadilha. Sullivan, você tá bem? Sully! Sim, sim, tô bem. Tô são e salvo. Mas você me fez bater a bunda. Bom, é melhor você voltar na biblioteca. A gente precisa achar outra saída daqui. Bem, a gente só pode seguir em frente. Sim. Melhor bater a bunda do que ter a cabeça esmagada, né, Sully? Pelo amor de Deus. Não preciso mexer a câmera. Que lugar é esse? Ah, que jeito complicado de esconder esse tesouro. Vai ter guerra. Pra que lado a gente vai? Vamos pra cá primeiro. Ah, espera um pouco. Tem numerais romanos no canto do mapa do Break. Isso deve significar alguma coisa. Dois, cinco, sete... Sete. Dois, cinco, sete. Como eu te firei? Meu Deus do céu. Vou ficar aqui e dividir enquanto você vai lá e descobre como a gente pode chegar ali. Nossa. Tesouro. Pare de ser prateado com panco, ó. Beleza. Tá bom. Deixa eu ir pro meio logo. O que tem aqui? Nada. Tem nada. Ah, esse é quatro. Aqui é cinco. Ah, cara. Tô muito perdido. Eu também. Por que você? Cinco. Ah, eu tenho que escalar aqui. E esse aqui é quatro. Bacana. Três. Isso aqui deve servir pra alguma coisa. Pesado, que pesado. Alguma coisa tá acontecendo. Ney, você que fez isso, as coisas começaram a se mexer. Não, não é só se mexer aí. Qualquer coisa. Não, não é pra pular aqui. Não, já não visto. Isso é isso. Cinco. Caralho, quase caí. Por que ele não cai reto? Sully, tá me ouvindo? Ixi. Merda, nada. Ixi. Uh. Mano, eu fui rápida. Eu fui rápida. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito que volta daqui. Cara, com problema. Por que ele não pula certo, velho? Mano, meu Deus. É só pular reto. Por que ele pula pro outro lado? Não, isso é impossível. Mano, só se eu tenho que cair. Eu tenho que me pendurar. Só se eu tenho que me pendurar. Sexta, por favor. Eita porra. Empendurar. Não, não tô falando de empendurar. Sem ser na ironia. Empendurar tá certo. Não, né? Pendurar. Eu não me penduro. Me penduro. Me empenduro. Ah, porque eu tô juntando palavras. Me empenduro. Me empenduro. Dramática é comigo mesmo. Eu tenho que ficar pendurado aqui. Aqui. Eu não consegui enfiar minha mão na boca. Seria bom, acho, nesse momento. Ué. Pega aqui nesse. Não, não. Tem que fazer isso mesmo. Ah, velho. Mano, só... Ai, cara, na moral. Mano, sério. É sério. Eu tô há 70 horas aqui e era só pular. Era só pular pro outro lado. Bom, eu não vou pra aquele lado, mas... Na verdade, eu preciso ir porque eu só tenho que ir pra lá. Ou não. Talvez aqui dê pra eu me esgueirar, mas eu tô com medo. Eu não quero morrer de novo. Paralho. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Mas eu já não vi um 2 aqui, não? Espero que eu volte daqui, viu? Morri. Eu espero que eu volte dali, velho. Se eu voltar tudo, eu desisto. Graças a Deus. Amei. Caralho. Caralho. Nossa. É o Wi-Fi, né? É com o Bluetooth esse hit, foi. Tá bom. Tá tudo bem. Acontece. Mano. O quê? Ah, tá. Tá de cima. Ei, consegui. Ei, cuidado. Essa coisa não parece que eu tenho que ter que ir. Tá tudo bem. Tô bem. Ah, mano. Eu não acredito que eu fiz isso tudo pra cair aqui, velho. Agora o que eu faço? Pra onde eu vou? Beleza. Beleza. Eu só abri a janela da prisão. Hum. Vê se tem um jeito de abrir esse portão. Eu espero aqui. Claro que tem. Sempre tem um jeito. Ah, sempre tem um jeito. Mas que merda. Eu só não abri a janela. Já vai que dá pra quebrar aquilo ali, que nem no barulho do homem. Talvez eu tenho que quebrar. Helena. Eu não abri a janela. Eu não vejo, gente. Desculpa. Minha visão é... É meio merda. É bem merda. Valeu, Nate. Tá assustado. Tá assustado pra caralho. E aí. Não passa a ideia do que eu tô fazendo. Ah, é o pedido Começou o nome dele Quem não morrer fica com o ouro Você perdeu Matem os dois Ai Caralho, brother Brother, é aqui, mano Muda Meu Deus Será que eu morro aqui? Já dá porra Eu ainda tô com Ah, foda-se Só trocou a arma Ai Porra Caralho Que susto Deve ter um mecanismo de escada lá em cima Dá pezinho Não dá pezinho, então Grosso Ai, cara Que câmera é essa? Caralho, primeira vez que eu usei A primeira vez que eu usei o bate-o-bate-soco-soco-birra-birra Depois de tanto tempo, a primeira vez que eu usei foi no começo do jogo Boa menina Sobe aí Boa menina, sobe aí Como é que você subiu? Deve ter que eu subir Por que eu pegar essa arma aqui que tá com seis balas? Ela dá hit kill Ela é melhor Porreta, porreta Eita caralho Espera que você subiu O lugar Vai Bom, levou a um bom lugar Uma porta Uma arma Isso é bom pra você? Helena, fodeu Que que eu faço? Conseguiu, não faço Ai Mano, tem nem atiras Aqui ó, o Sétio Vamos sentar por aqui Vamos, vamos, vamos Ele tá andando assim Não tem nada aqui Não tem nada aqui Isso está envelhecendo Nate? É o Drake Ele nunca encontrou Ele só Morreu aqui Tanto pela grandeza Perdeu a vida Pra nada Nate Nate Você tá pronto Pra continuar Tô Mais do que nunca Deve ter um jeito Deve ter um jeito de sair Daqui Meu parente morreu aqui Sem achar o tesouro Não se preocupe Eu acho para você No próximo episódio Talvez Porque tá acabando já É isso gente Eu vou indo lá Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau